O Senhor, meus filhos, quem sabe Deus, foram finidas, ou primidas pelo bem. Quantas pessoas aqui usaram dizendo, na mente delas que não tem mais jeito, que ela não tem mais a presença de Deus, que ela não vai conseguir vencer, Que o casamento nunca vai ser mais do que foi antes Quem sabe o diabo está dizendo que ela vai morrer Essa pessoa que tem sido assolada pelo diabo Através dos sonhos Ela estava tendo sonhos ruins E estava acreditando naquela mentira do diabo Ele estava falando através dos sonhos Que algo não ia acontecer Ah, essa pessoa está preocupada Mas, meu Deus, nós sabemos que tudo isso é mentira de Satanás É o Satanás que diz Que essa pessoa nunca vai conseguir viver Que ela nunca vai se levantar e não ser atente É o Satanás, meu Deus, que fala Quem sabe, essa pessoa que ela nunca vai ser bem sucedida no mistério Como obreira, como obreira, como levita Como evangelista Ou como pessoa que vai pegar o evangélico Mas o diabo me dá acesso em contato Na vida dessa mulher, desse jovem Que essa pessoa que a gente indica Que ela é pecadora Pai, nós já sabemos que nós somos pecadores Mas a Tua Palavra é Jesus Mas a Tua Palavra, meu Deus Também nos fala Que aquele que Deus Que deixa Alcança misericórdia Meu Deus, essa pessoa já confessou E essa pessoa ainda E ela já alcançou misericórdia Oh, meu irmão e irmã Deus está mais interessado Que enfermaram Que lhe perder Deus não quer perder o Senhor Deus, Ele não desiste Você fica aqui pensando Que é impossível Pensar aqui na Tua Palavra Vou na Tua Palavra Deus, Ele não desiste Ele se importa com você E Deus vai falar pra você Dessa forma Que não importa a conta Ou aquilo que o diabo tem colocado na sua mente Dizendo que você não é capaz Dizendo que você não é capaz Dizendo que você não é conseguindo Dizendo que você não é conseguindo Do que a Palavra de Deus diz Que todas as coisas Você pode No Deus te informar Depois que a sua resposta Diga todas as coisas Diga a Ele Faz sorte e após Meu Deus Que me importa mais Diga a Satanás O meu Deus Ele não me abandona Ele não me abandona Aleluia Aleluia E não importa o que você é E não importa o que você é Jesus Nos conhece E eu Tenho E eu Também E quantas vezes você é Amigo Deus 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 Amém. 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 Amém.